Integral, 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 Integral Mas somos, com a divina autorização do Mar da Tremide, a iniciativa liberal é mesmo para a intervenção desta noite. Somos intervencedores desta noite. Mais do que sermos os vencedores desta noite, o ponto fundamental é mesmo que, olhando para os resultados, há quem tenha tido melhores resultados absolutos no passado, há quem tenha ficado até à frente da iniciativa liberal hoje, mas nós, nós somos os vencedores do futuro. Estamos a afirmar o futuro do país, estamos a afirmar o futuro da iniciativa liberal. Viva! 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 Viva!